Tudo foi registrado por câmeras de segurança. Os dois homens chegam em uma moto e com um martelo quebram o vidro da loja. O furto aconteceu nessa loja que fica aqui na Avenida Goiás. Uma porta de madeira precisou ser colocada no lugar da que foi destruída. Além da porta de vidro, os criminosos também quebraram o vidro das prateleiras onde os objetos ficavam. Do local foram levados vários relógios. Após receber informações sobre o furto, a polícia militar começou a procura pelos criminosos. E poucas horas depois, o primeiro suspeito de 24 anos foi encontrado pela CPE. A equipe conduziu esse rapaz que, segundo ele, a participação dele seria somente esconder a moto que foi usada e receberia parte do dinheiro que eles engariam vendendo esses produtos do furto. As buscas continuaram e um segundo envolvido foi localizado pelo Batalhão Rural da Polícia Militar. Diante das informações levantadas no dia posterior, foi compartilhada com o Batalhão Rural, a qual veio lograr êxito em estar apreendendo esse indivíduo que também estava envolvido na organização da situação do furto. Ele foi o indivíduo que pegou a marreta na mão do outro, como mostra na filmagem, e que veio a quebrar o vidro. No mesmo dia, eles se encontraram na parte da tarde e fizeram a distribuição, a divisão dos produtos furtados. Um terceiro envolvido no furto, já identificado, ainda não foi encontrado. A polícia continua as buscas pelo suspeito.